olá pessoal mais uma vez sejam todos bem vindos ao nosso canal pessoal hoje o vídeo é de como transformar o seu android num iphone certo então se você já gostou do assunto aí já deixa seu like no vídeo também tá se inscreve nosso canal ativa as notificações e para ficar por dentro de todos os nossos vídeos então vamos lá então primeiramente é só lembrar que a gente a gente não vai fazer a instalação de nenhuma ruim tá coisa que a gente vai fazer que a instalação de abrir um aplicativo aqui tá certo vai mudar o visual e uma personalização do android tá certo então não precisa se preocupar com isso então vamos abrir aqui o playstore e vamos baixar um aplicativo é esse aqui ó vou deixar o link dentro da descrição do vídeo tá para vocês vai ficar mais fácil vamos fazer instalação dele antes de pessoal já tem instalação aqui ó agora vamos clicar aqui em abrir pode pessoal aqui ó vamos escolher aqui ó você pode escolher um papel de parede desse aqui ó tá certo vou deixar esse aqui selecionado esse primeiro aqui e vamos clicar aqui ó get start dá um clique aqui você permite dá um enable aqui ó é que você permite ó tá agora voltamos aqui também dá ok enable aqui vamos ativar aqui ó o aplicativo e voltamos novamente já foi já tá iniciando agora lá o tia do iPhone vai pessoal instalou aqui já ó aqui para baixo ó faz desenho e para cima aqui ó tá aqui ó tá aqui ó aqui ó configuração ó tá o navegador aqui ó tá a playstore também aqui ó tá mudou o símbolo ali ó da Apple Store tá mas se você entrar aqui na Play Store aqui ó ele não vai lá para a Apple Store tá gente vai para a Play Store aqui ó porque porque o sistema que está instalado aqui é o Android lembra que nós não mexemos na ROM dele tá não é só instalamos um aplicativo tá certo aqui para cima para baixo ó você opa para pesquisar no aplicativo aqui tem um centro de controle ó tá você pode ligar o Wi-Fi o Bluetooth ó o local aqui gente vamos descer para baixo aqui ó para ir para o centro aqui ó de controle ó aqui tem umas opções aqui né então de Wi-Fi desligar ligar ligar o Bluetooth o brilho volume vamos mexer em algum aqui ó no brilho ó aí você dá aqui ó yes tá e permite aqui ó aí ó vamos permitir aqui ó tá agora voltamos aqui novamente vamos novamente ó ó tá você pode mexer no brilho aqui ó volume ó tá configuração câmera lanterna então é muito bonito o o do iPhone tá aqui para você pesquisar por aplicativo né tá certo então é isso pessoal é bem simples né mas é bem bonito o aplicativo ó tá então é isso espero que vocês tenham gostado tá se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o like nosso vídeo também de se inscrever nosso canal que é muito importante para estar nos ajudando tá ajudando o canal compartilhe esse vídeo também né com seus amigos né nas redes sociais então é isso espero que vocês gostaram se você gostou desse seu like é e se inscrever nosso canal tá então nosso muito obrigado um forte abraço e até a próxima